Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um sorvete. Ele é bem prático e poucos ingredientes. Esse de hoje eu vou fazer com chantilly, mas eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário um sorvete que você pode usar creme de leite no lugar do chantilly. Bom, para trabalhar com chantilly ele tem que estar bem gelado, então é importante você ler a instrução aqui na caixinha do chantilly. Vou colocar aqui então a primeira caixinha. O chantilly, ao contrário do creme de leite, ele tem que estar bem gelado, mas o chantilly não pode congelar, tá? É bem diferente do creme de leite. Segunda caixinha. Então aqui eu tenho 400 ml de creme de leite e agora vou bater até dar volume. Pronto gente, bati aqui. Não pode ultrapassar uns 2 minutos, tá? Ó, ele já ficou nessa consistência aqui, ficou firme e você já para de bater. Então agora eu vou acrescentar aqui mais um ingrediente. Outra dica bem importante, você pode usar também aqui no lugar do chantilly creme de leite fresco. Ele também vai dar um volume se estiver bem gelado. Agora para dar sabor aqui, eu vou usar um pacote de suco. Aqui o sabor é de laranja, mas pode ser qualquer sabor da sua preferência. Então vou colocar aqui todo o pacote. E agora vou misturar mais um pouquinho. Pronto, misturei bem rapidinho, porque eu ainda vou acrescentar aqui meia xícara de leite condensado. O tamanho dessa xícara que eu estou usando é 240 ml. Por que que eu estou usando só meia xícara? Para não ficar muito doce, né? Porque o pacote de suco já tem açúcar. Agora misturo mais um pouquinho. Pronto, já misturei aqui. Foi assim, cada mistura, uns 30 segundos. É bem rapidinho, tá? Então agora eu vou passar para a travessa e vou decorar esse sorvete. Então essa base aqui para sorvete você pode usar numa travessa, mas eu hoje vou mudar um pouquinho. Peguei uma forma aqui e vou colocar um saquinho plástico para forrar, que ele sobre nas laterais para ficar mais fácil de depois retirar da forma. Então coloco aqui o saquinho plástico. E agora vou colocar aqui nessa base uma bolachinha quebrada em pedaços pequenos, tá? Você pode usar aqui pedaços de fruta, uma geleia, se você quiser, tá? Eu vou usar hoje um biscoito. Então coloquei aqui só a metade do pacote de biscoito. E vou mexer aqui para misturar nessa massa. Pronto, resolvi colocar todo o pacote de biscoito. Agora vou passar a massa para cá. Pronto, gente. Espalhei aqui, ó, direitinho. Agora vou levar para o freezer. Quando eu notar que está firme, eu já posso retirar da forma. Bom, gente, deixei aqui no meu freezer umas duas horas, mas claro que isso depende muito, né, de cada freezer. Virei a forma ao contrário. E agora eu vou retirar essa forma. Ó, se solta facilmente por causa do plástico. E agora eu retiro o plástico. E pronto, gente. Já posso decorar. Está aí essa delícia. E agora eu vou tirar uma fatia aqui bem generosa. Olha essa situação. Nossa, que delícia. Vou colocar aqui no pratinho. Com o calor que está aqui. Nossa, esse sorvete chegou na hora certinha. Vou experimentar aqui. Sensacional. Gente, muito gostoso. Delicioso. Super cremoso também. Façam para a família, que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso. Um beijo e tchau. Tchau.